Mesmo com a revelação marcada pra esse sábado agora, os primeiros vazamentos e informações da nova temporada foram publicados. Desde como tá funcionando o novo Go-Yoh retrabalhado, até skins especiais da série Rick and Morty e Elites Inéditos. Tem algumas coisas que a gente precisa conversar nesse vídeo, então já corre e deixa o seu like aí abaixo, e comparece lá na Twitch que a gente vai entrar ao vivo logo mais pra testar o modo streamer oficialmente no servidor ao vivo. Comparece por lá que eu vou estar te esperando, hein? Vamos pro vídeo. Esse eu imagino que vai ser um vídeo bem breve, então eu vou tentar não enrolar muito. O que aconteceu foi o seguinte, a nova temporada tá marcada pra ser revelada oficialmente nesse sábado agora como vocês sabem, porém como sempre acontece em eventos de teste antecipado pra jornalistas, criadores de conteúdo e mídia no geral. Acabou que algum desses convidados deve ter concedido acesso ao Lungo19 no Twitter, que é um dos principais mineradores hoje da comunidade. Com isso, o perfil do Lungo tá recheado de vazamentos e informações da próxima temporada, que foram obtidos dentro e fora do game também. O perfil dele vai estar aqui na descrição do vídeo depois se vocês quiserem dar uma conferida, mas se eu fosse vocês, deixava pra conferir outras informações no final de semana, viu? Mas enfim. Pra começar, essa seria a nova versão do Goio retrabalhado, contando com animação de implementação nova e uma forma completamente diferente de se jogar com o operador. Além do mais, parece que todas as miras 1x estarão disponíveis na customização de algumas armas, mas só aguardando pra gente descobrir se é realmente isso. Em termos cosméticos, pra começar, esse é o uniforme padrão da Azami como vazado anteriormente, e do seu lado direito, o uniforme especial que deve vir no passe de batalha. Sem contar que aparentemente o traje sazonal dessa temporada será nessa pegada aí azul. Meio diferente, né? Falando de passe de batalha novo, de acordo com o Lungo, o próximo passe é algo fora do comum. E existem duas skins exóticas novas pelo menos, incluindo uma versão nova da F2 com destaque na empunhadura, e uma versão alucinótica da 556 do Thermite e da Osa. Inclusive, essa é a skin sazonal da temporada, e a universal exclusiva do Battle Pass também. A respeito do Season Pass, o passe anual que tá retornando esse ano como a gente viu aqui recentemente, esse será o pacote especial da Ash que será liberado pros assinantes do passe anual comum, e essa é a skin exótica da MPX que será concebida aos assinantes do passe premium, que será um pouco mais caro provavelmente. Falando das skins de time, a BBS chega com um traje completo pro Moze e uma skin de arma pra P10, a Dark Zero chega com a Aslofia e a sua M762 como sempre arrebentando no visual, e a Feneri que até o momento foi a última vazada com traje e skins novas pra Ibana. Falando de pacotes Elite, aqui vem a bomba. Nessa nova temporada chegam dois pacotes, um sendo pro Kaid, apelidado de Agente Elfaze, com esse visual mais jovem pro Kaid, com essa animação bem mais pegada da Nômade mesmo. Além dele, tem o novo pacote MTG Mark II pro Montagne também. Esse daqui ficou absurdamente tirado com essa pegada mais Juggernaut e tals, tô bem ansioso pra ver dentro do jogo como essa skin do escudo e a animação do pacote ficaram. E já foi minerado e descoberto que o Castle, sim, o único vanguardista sem Elite até agora, vai receber o seu pacote Elite na temporada 2 no meio do ano. Pode comemorar em brasileirinho, mas por enquanto vamos focar só nesses dois que chegam na Demon Veil. E aparentemente teremos mais skins em parceria com a série Rick and Morty, dessa vez com novas skins pro Doc e a escopeta francesa, e pro Fuse com a LP641 também. Além do mais, dessa vez uma Kaling Card Universal dessa coleção deve ser vendida junto. E pra fechar com chave de ouro, foi divulgado esse clipe que parece ser da Asami, que é a nossa nova defensora japonesa. Como dito anteriormente aqui no canal, ela consegue fechar pixels do Maverick e counterar Hard Breachers, e com esse clipe agora fica nítido a forma como ela funciona, como uma espécie de massa expansiva ou coisa do tipo que protege a parede. De fato ainda tá meio confuso como que vai funcionar isso, mas fiquem de olho ainda nessa semana que deve sair o trailer da Operadora, e nesse final de semana o conteúdo completo da temporada e do ano 7 também. E claro, os vazamentos restantes e completos a gente confere semana que vem durante a nossa cobertura. Fica de olho no canal que a cobertura dessa temporada nova vai ser muito massa e feita com qualidade, como sempre. Mas já vai comentando aí abaixo o que você achou dessas novidades até aqui, e se só com esses vazamentos você já quer ver mais ou não. Comenta aí abaixo que a sua opinião é super importante pra mim, viu? Mas ó, por enquanto é isso galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de partilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? E eu me chamo Gabriel Sertiqueira, e esse foi mais um vídeo do Canal de December pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho